Quando eu era pequeno, irmãos, lá em Vila Velha, na Praia da Costa, alguns conhecem a Praia da Costa, lá no finalzinho tem o chamado trampolim, onde tem uma pedra e construíram, então a gente pulava lá de cima, conhece? Trampolim, lá da Praia da Costa. Alguns amigos pulavam lá de cima e tinha uma pedra na outra assim, junto, e tinha um túnel grande para passar e sair do outro lado, mergulhava e ia no túnel, estreitinho, eu não fui, lógico que eu não fui, que eu não sou doido, falei, para que eu vou fazer isso? Fiz outras loucuras, mas essa não. A gente, lá em casa, eu morava num sítio, então meu pai era agricultor, eu era pequeno, a gente tinha mania de pegar faca e jogar nas árvores, e eu era bom nisso, sabia? Agora eu já não sou mais não, mas eu era bom nisso. Lá na Amazônia, eu brinquei um pouquinho com esse negócio assim, com o pessoal lá. Mais uma vez, irmãos, eu fui fazer isso com machado. E aí, olha a loucura de criança. Eu falei com o meu amigo, pode ficar aqui, em frente à árvore, que eu vou jogar o machado aqui em você. Olha a loucura. E fiz, irmãos. E ele, o doido maior, ainda ficou. E aí, eu peguei a machadinha, aquela machadinha menor. Irmãos, graças a Deus que ele se abaixou. Porque a machadinha ia pegar na cabeça dele, queridos. Que loucura é essa, irmãos? Não é? Cristolândia, mexer com drogas, não é loucura? É uma loucura, irmãos. Essas festas, rave e tantas outras aí, que rola tudo, queridos. Bebida alcoólica, todo tipo, drogas. Ninguém é de ninguém, todo mundo é de todo mundo. E rola tudo. Isso não é loucura, não, irmãos? E isso é uma loucura, queridos. Certas coisas no carnaval que acontecem aí, queridos, é loucura, queridos. Isso é loucura. A Bíblia menciona algumas pessoas que cometeram loucura. Vou citar alguma só. Nabal, Acã, Heróde, Sansão, Absalão, Manassés. Insensatezes. Coisas horríveis. Mas, aqui nesse texto, irmãos, o próprio Deus chama este homem rico de louco. De louco. Para não cometermos essas loucuras deste homem, dessa parábola, vamos aprender. Deixa a Bíblia aberta aí. Deixa a Bíblia aberta para a gente não cometer essas insanidades que este homem cometeu. Tá bom? Primeira coisa que eu quero destacar aqui. É loucura, irmãos. É insanidade. centralizar a vida nas coisas materiais. Antes da parábola, olha o texto aí, por favor. Olha o texto. Acompanha, vê se o pastor está pregando mesmo o texto, né? Então, um homem chega para Jesus e diz assim, mestre, verso 13, a parte B. Diga, meu irmão, que reparta comigo a herança. Verso 14, mas Jesus lhes respondeu, homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? 15, então lhes recomendou, tenham cuidando e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância de bens que ela tem. Queridos, Jesus contou essa parábola para ilustrar exatamente isso. Para mostrar na prática o que estava acontecendo. Irmãos, nós corremos esse risco. E eu estou falando, irmãos, Fundamentar nossa vida nas coisas materiais. Colocar nosso coração nas coisas terrenas. O que as pessoas hoje pensam de uma pessoa bem sucedida na vida? Para para pensar um pouquinho. Quem você acha que é uma pessoa bem sucedida? Sim, aparentemente, vamos dizer assim. O que o mundo, as pessoas aí de fora pensam de alguém que seja uma pessoa bem sucedida? Tem, ó, grana, tem um patrimônio, uma casa maravilhosa, um carro maravilhoso. Ele tem um bom emprego e ganha muito bem. Essa é a nossa ideia de uma pessoa bem sucedida. Uma pessoa famosa, um jogador de futebol. Infelizmente, muitas pessoas pensam assim. E Jesus está dizendo assim, olha, quem pensa assim é louco. Quem fundamenta sua vida, sua existência nos bens materiais é uma pessoa louca. Meus irmãos, a riqueza não leva à perdição. E nem a pobreza leva à salvação. Claro, a gente sabe fazer essa diferença. Há muitos ricos que são, que têm fé, que são cristãos verdadeiros. E há muitos pobres que não querem saber de Deus. Isso é uma realidade. Então, não é o dinheiro que vai definir as coisas. O rico, ele está perdido e o pobre está salvo. Não, não tem esse ensino na Bíblia. Não tem esse ensino na Bíblia. Provérbios, capítulo 13, verso 7, diz assim. Uns se dizem ricos sem ter nada. Olha lá. Uns se dizem ricos sem ter nada. Outros se dizem pobres tendo muita riqueza. Então, não é o patrimônio. Não é o patrimônio da pessoa. Mas havia, numa mentalidade judaica, exatamente isso que tem hoje aqui. Que a riqueza era um sinal da bênção de Deus. E a pobreza era um sinal de que essa pessoa está fora da bênção. E não é uma teologia que se prega hoje. É uma teologia da prosperidade. Se você estiver bem com Deus, você vai ser próspero, você vai ter isso, vai ter aquilo. E as pregações estão aí, queridos. Você sabe disso. Fazendo promessas que Deus não faz. Dando certas esperanças, pessoas, que Deus não autorizou a dar. Claro que Deus abençoa, irmãos. E nós não temos dúvida nenhuma. E somos prova disso. Como Deus abençoa. Estou falando em termos materiais. Não é? Físicos. Deus abençoa. Mas, queridos, não é por esse caminho aí, não, queridos. Essa mentalidade de que quem está doente e quem não tem nada, quem está na perrengue, está amaldiçoado, está fora da bênção de Deus. Não é isso que a Bíblia ensina. O rico está na bênção, o pobre está na maldição. Quem tem saúde está na bênção, quem está enfermo está em pecado. Não é isso que a Bíblia ensina, queridos. É importante a gente conhecer a palavra de Deus. Agora, é claro que nós queremos bens materiais e queremos saúde. Quem não quer? Claro que queremos, todos nós queremos, irmãos. Mas as maiores bênçãos de Deus não são na área material nem na saúde, queridos. Jó, quando estava doente, na pior, e, enfim, na situação que ele estava, ele estava fora da bênção, queridos? Os amigos pensaram. Tanto que Deus, no final, repreende os amigos. E Jó vai interceder por eles, o doente intercedendo por os que estavam, aparentemente, sãos. E a gente, né, a gente, assim, o pessoal do final de ano canta assim, Feliz ano novo, muito, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, felicidade. Isso é felicidade? A gente quer. Dinheiro e saúde, irmão. Mas não quer dizer que a pessoa seja feliz. Na biografia de Charles Spurgeon, chamado Príncipe dos Pregadores, que sacudiu a Inglaterra com a mensagem da palavra de Deus, diz que ele tinha muitas enfermidades, uma chamada gota. Muitas enfermidades. Mas era um homem que só vivia rindo, sorrindo. Alegre, feliz. No cantor cristão e no Inário para o Culto Cristão, a maior escritora de hinos, autora de hinos maravilhosos, se chama Fanny Crosby. Hinos maravilhosos. Que nós cantamos até hoje. Mas era cega, irmãos. Era a mulher cega. Ah, queridos. Nós temos exemplos atuais aí de gente que passa por dificuldades, mas são felizes. Porque felicidade independe de coisas materiais. Independe. É um estado de espírito. É de comunhão com Deus. Vem de dentro, irmãos. Independe das coisas que nos cercam. A verdadeira felicidade. Então, Jesus nos alertou para não acumular tesouros na terra, irmãos. Por quê? Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o quê? Isto é, nosso coração vai estar naquilo que nós mais valorizamos. E isso a gente precisa pensar, queridos. O quê que nós mais valorizamos? Nosso coração estará aí. Para para pensar, meu irmão. Onde está seu tesouro maior? É. Vou dar uma dica para te ajudar. Tá? Para você ver onde está seu coração, seu tesouro. O que move a sua vida? O que te impulsiona? O que te dá mais alegria e prazer na vida? O que te entristece mais nessa vida? Onde você investe mais? Sua vida, seu tempo, seu dinheiro. Quem é o senhor da sua vida? Você é fiel ao senhor? Você busca o reino de Deus em primeiro lugar? Vai pensando sobre isso. E eu preciso pensar sobre isso, queridos. Para ver onde está meu coração. O que eu mais valorizo na vida. Irmãos, nós sabemos que por causa de dinheiro, de bens materiais, e de prazeres pecaminosos, Muitas pessoas estão sacrificando casamento, família, saúde. Sacrificam as coisas espirituais, a igreja, a comunhão com Deus, por causa das coisas materiais que vêm em primeiro lugar. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Em que lugar? Primeiro. As outras coisas não serão? Melhor dizendo, estas coisas que o texto diz. É bom sempre fazer, ressaltar isso. Então, queridos, é muito importante que nós estejamos refletindo e fundamentando nossa vida em Jesus, em Cristo. Não nas coisas materiais. Vou dar dois exemplos aqui para a gente refletir. Por exemplo, eu falei de manhã, inclusive, sobre ele. O jovem rico, quero herdar a vida eterna. Vai e vende tudo quanto tens, está aos pobres. E terás um tesouro no céu. E o jovem rico não gostou. Deu as costas a Jesus e saiu triste. Sem Deus, sem salvação. Mais adiante, isto está no capítulo 18 de Lucas. No capítulo 19 de Lucas, tem a história de Zaqueu. Zaqueu, aquele homem grande, pequenininho, que subiu em uma árvore. Lembra? Que Jesus foi para a casa dele. Hoje me convém pousar em sua casa. Diga que esta passagem foi um escândalo. Jesus ia para a casa dele. E aí, olha só, Jesus lá, pregando a palavra de Deus. E a conclusão, olha só, Jesus não falou nada de dinheiro, de bens materiais. Não falou nada. Aí, o que é que ele diz? Eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres. E se em alguma coisa eu defraudei, eu roubei, eu fiz mal a alguém, eu vou restituir quatro vezes mais. Por quê? Porque ele encontrou um tesouro maior. O verdadeiro tesouro. Porque ele valorizou mais a comunhão com Deus, o relacionamento com Jesus. E qual foi a conclusão de Jesus? Hoje, veio salvação a esta casa. Percebe, irmãos, a diferença de um e de outro? Jovem, rico, isaqueu. Irmãos, se isso não acontecer conosco, a gente tem que se perguntar. Realmente veio salvação a minha vida? Jesus é o meu tesouro maior? É a minha alegria maior? É a razão da minha vida? Jesus é a razão da minha vida? A gente precisa se perguntar, irmãos. A experiência de Salomão, você conhece muito bem, o homem mais rico de sua época. Mais rico. E quando ele escreve Eclesiastes, qual a conclusão que ele chega, irmãos? Tudo é? Irmãos, ele provou de tudo do bom e do melhor. De tudo que você possa imaginar, ele tinha. Mas a conclusão que ele chega, tudo isso é ilusão. É correr atrás do vento. Tudo isso é loucura. Insanidades. Eu já contei aqui, até mais de uma vez, que o grande evangelista Billy Graham, um dia foi convidado para jantar na casa do homem mais rico da época. E o homem, aquele sabe que tem tudo, que pode comprar qualquer coisa. E aí, a descrição que Billy Graham dá é o seguinte, aquele homem estava diante dele, da esposa, né? Billy Graham e a esposa, esqueci o nome dela, Margarete? Ruth Graham. Aquele homem chorava, um homem de 70 anos, chorava. e disse para o casal assim, eu sou o homem mais rico do meu tempo. Posso comprar qualquer coisa, avião, helicóptero, posso comprar iate, posso viajar, posso fazer o que eu quiser. Eu tenho dinheiro suficiente para tudo isso. Mas, sabe o que ele disse? Eu sou o homem mais infeliz do mundo. Eu sou o homem mais infeliz do mundo. Eu não tenho paz. Eu não tenho alegria de verdade. Eu não sou feliz. A gente se ilude muito com essas coisas da vida, irmãos. E vai se afastando do Criador. Vai deixando as coisas de Deus e as coisas materiais que nós vamos deixar tudo aqui, vai ocupando nosso coração. Nós queremos, nós trabalhamos, nós queremos conquistar. Nada de errado isso. Mas não coloque isso em primeiro lugar na sua vida. Isso não é a coisa mais importante. Jesus é o seu tesouro maior. É o seu tesouro maior. E quando você está com Jesus, você não tem falta de nada. Você não tem tudo. Mas você não tem falta de nada. Porque Jesus preenche o seu coração. Segunda lição que eu tiro aqui, que é loucura, é insanidade, irmãos. Viver para si mesmo. Isto é, egoisticamente. Se você observar o verso 18 e 19, ele usa muito o pronome pessoal. Meu, meus, meus frutos, meus cereais, meus celeiros, meus bens. Meu, 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 meu. Que tristeza, irmãos. Ele só pensava em si mesmo. Só em si mesmo. Na verdade, isso aqui não é um diálogo, é um monólogo. Ele está falando consigo mesmo. Ele nunca pensou em ninguém. Nunca pensou em repartir com ninguém. E Jesus nos mostra nessa parábola, irmãos. Que nós não podemos viver egoisticamente. E a motivação, verso 13, volte lá a ele, que já falei. Um homem que estava no meio da multidão, falou, mestre, ordena que meu irmão, que reparta comigo a herança. Quer dizer, olha só. Jesus não estava ali para decidir, para orientar em questão de herança. O coração daquele homem estava cheio de avareza, de cobiça. Irmãos, nós precisamos cuidar para que o nosso coração não seja dominado por avareza. Acumular bens nesta terra. Bens materiais. Cobiça. Cobiçar aquilo que é dos outros. Querer aquilo que é dos outros. E isso envolve não só bens materiais, até mulher. Enfim, você sabe isso aí. O que o consumismo quer? Esse espírito consumista. Que você esqueça o que você tem. E pense no que você não tem. Não agradeça. Pensa no que você não tem. E a mensagem sempre é essa. O seu celular ficou obsoleto. Pense no no 15, que está hoje. O celular, o iPhone. Está com 14, está com nada, meu irmão. Essa televisão aí já era. Agora você tem que ter aquela fininha, ou aquela assim, curva, né? E tal. Sempre o que não tem, o que não tem, o que não tem. E quase que o telefone aqui cai, o microfone. Não tem. Eu quero isso aí. assim, a vida vai, o consumista. Você, você se alegra em comprar. Você se satisfaz em comprar. Sua esposa está, é, ali, triste, amargurada. Deixa ela ir para o shopping, dá o cartão de crédito a ela. Ela vai voltar feliz, Davi, sorrindo. Tristeza, né, irmão? Agora não é só mulher, não, meu filho. Não é só mulher. A gente, sabe, aquela satisfação de ter e não de ser. E acumular. Acumular. Esse é o problema. Acumular. E não repartir. Não compartilhar a bênção. Você certamente já ouviu, na história não, esse relato dos dois rios da Palestina, não é? Galiléia, que há águas doces, há muitos peixes, o mar da Galiléia. Ele recebe as águas do rio Jordão, e ali há árvores, há pássaros, e o próprio Jesus esteve ali. Que mar maravilhoso! Vida! E não muito distante dali está o mar salgado. Águas salgadas. Não tem peixes. Não tem árvores ao redor. Não tem aves. Ali está a morte. E ele se chama mar morto. Agora, qual o detalhe? O mar da Galiléia recebe as águas do rio Jordão, e cada gota que ela recebe, distribui, sai. Mas o mar morto, não. A água entra e não sai. Fica ali. Mar morto. Queridos, isso nos ensina que nós precisamos parar de olhar só para o nosso umbigo e pensar nos outros. Não viver egoisticamente. Há um vídeo aí na internet de uma formatura, de uma turma de medicina. Alguns certamente já assistiram esse vídeo. E o menino, o orador da turma, ele encerra o seu discurso dizendo assim, os rios não bebem da sua própria água. As árvores não comem de seus próprios frutos. O sol não brilha para si mesmo. As flores não espalham seu perfume, sua fragrância, para si mesmo. A vida é boa quando você está feliz. Mas ela é melhor ainda quando você faz outras pessoas felizes. Ah, irmãos, isso é uma verdade. Isso é uma verdade bíblica. O próprio Jesus diz, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida. Em resgate a muitos. Ah, pastor, eu lutei muito para conquistar as minhas coisas. Amém. Me sacrifiquei. Amém. Mas tudo isso que você conquistou foi com a bênção de Deus. e foi pela graça de Deus. E quando Deus abençoa uma pessoa, é para que ela seja a bênção. Que nem quando fez com Abraão. Abraão, eu vou te abençoar, mas você será uma bênção. Então, vamos olhar para quem está ao nosso redor, irmãos. Não cometer a loucura de viver egoisticamente, só pensando em nós mesmos. Terceira lição. É loucura, é insanidade, não se conscientizar de que a vida é passageira e que os bens materiais são transitórios. Veja lá. Verso 19. Então direi a minha alma, o rico disse, você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus, verso 20, a parte A, lhe disse, louco, louco, louco. Irmãos, a vida é passageira, muito passageira. E a gente está cansado de ouvir isso, não é? A vida passa rápido, muito, muito, muito rápido. A velhice vai chegando. Eu tenho acompanhado muitos irmãos, começando com cabelinho branco. Eu não tenho não, mas... Estou com 66, irmãos. É mole. Nem parece. Não é? 66. A vida vai passando, irmãos. E aí, queridos, a gente, às vezes, não se conscientiza daquilo que é mais importante na nossa vida. Moisés, ele faz uma oração, é o Salmo 90. Ele diz assim, os dias passam rapidamente, acabam-se os anos como um breve pensamento. A duração da vida é de 70. 70. Se alguns chegam a 80, é o quê? Eu sei que tem irmãozinhos aí, irmãzinhas com 80, que estão firmes e fortes. A gente dá essa força, sim, mas sabe que a coisa não é bem assim. Não é, irmão? Vamos ser sinceros. Tá? A coisa é feia. É feia. Né? Então, eu que 66, ia também ficar pego assim. Então, queridos, a média de vida é 70 anos. Vamos botar assim. Alguns vão antes, alguns vão depois. Mas passa rapidamente. Ontem, você tinha 20, né? 20. 30 anos. Aí, da juventude aí, com 20 e poucos. Daqui a pouquinho, você só fazia 30, 40. Entrando naquela fase do, como é que é? Entra, né? Não, tem outra coisa assim que... Condor. Aí, aí o... A mulher pegou o marido numa, na banheira, cheia de gelo. Aí, o que está acontecendo, meu filho? O médico falou para botar gelo onde dói. Dói tudo. Dói tudo. A vida está passando, irmãos. Precisamos estar conscientes que isso aqui passa. Vamos deixar tudo aqui, irmãos. Irmãos, eu sei que é difícil. A nossa mente, por isso que Jesus bateu muito nessa tecla, bateu. Porque nós, nós temos atendimento, nós ficamos enraizados, irmãos. Ficamos enraizados. A nossa mente se volta para, para aqui e agora. Por isso que Paulo diz, pensai nas coisas do alto, que são de cima. Não nas coisas da terra. Ocupe sua mente com as coisas do alto. é importante isso. Não vai, você não vai viver, não é isso. Mas tenha essa consciência, irmãos. E para terminar, último lugar, é loucura, é insanidade, não se preparar para se encontrar com Deus. Veja o verso 20. Mas Deus disse, louco, esta noite, olha só, lhe pedirão a tua alma e o que você tem preparado para quem será. Agora, olha como Jesus encerra. Verso 21. Assim, é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. gastou sua vida toda pensando no dinheiro, nas coisas materiais e não se preparou para a morte. Mas não morreu, tudo acabou? Você acha? Você acha? Você tem certeza? Nós precisamos saber viver e saber morrer para que a morte, irmãos, não seja um terror para a nossa vida. A convicção precisamos ter de que quando partirmos deste mundo, nós estaremos para sempre com o Senhor. Mas nós vamos para o juízo final, queridos. é o encontro inevitável. Todos nós vamos nos deparar com o juiz. Jesus não será mais o salvador. A porta não estará mais aberta. Está tudo definido quando chega lá. então eu preciso me preparar sim para esse encontro final. Hebreus 9,27 diz, o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Uma só vez. Você não vai morrer, vai reencarnar, voltar, sucessão de reencarnação. Isso não vai acontecer porque a Bíblia mostra que não é isso, que isso não é verdade. nós vamos morrer se Jesus não voltar antes e vamos para o juízo final. Essa é a verdade, queridos. Juízo final. E aí, queridos, Jesus vai avaliar como nós vivemos. A morte não vai nos separar com quem vivemos aqui, não, queridos. Se eu viver com Jesus aqui, eu vou viver com Ele na eternidade. Se eu não viver com Jesus aqui, eu não viverei com Ele na eternidade. Você viveu para agradar a si mesmo, fez a vontade de Deus, seguiu a Jesus, foi um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã, renunciou os prazeres pecaminosos desta vida? Pensa sobre isso. Nessa parábola, aquela pessoa que as pessoas certamente diziam assim, esse é o cara, esse é o empresário bem sucedido, ele é uma pessoa feliz. Jesus diz, esse é louco, insano, loucuras, loucuras, porque centralizou a vida nas coisas materiais, porque viveu egoisticamente para si mesmo, não se conscientizou que essa vida aqui é passageira, e que os bens são transitórios, vão ficar por aqui, e não se preparou para a vida eterna, loucuras, insanidades, insensatezas. Em 2008, um grupo de ateus fez uma campanha em Londres, e contra a fé, fizeram uma campanha contra a fé, e colocaram faixas nas laterais dos ônibus, com esses dizeres, Deus provavelmente não existe, agora pare de se preocupar, e aproveite a vida, essa era a frase que estava nas laterais dos ônibus, você acha que Deus não existe? que ele não deixou mandamentos, diretrizes para seguirmos, você acha que ele não é o nosso criador, que nós surgimos de uma evolução das espécies, é isso que você pensa? Que o mundo surgiu numa explosão cósmica, que tristeza, só em você olhar para alguém, para uma flor, você vê que Deus existe, que esse universo foi criado por alguém muito superior, e que determinou que esta vida aqui não é tudo, e por causa da desobediência o homem se afastou de Deus, mas ele enviou Jesus para morrer, em nosso lugar, para perdoar nossos pecados, se você não crer nisso, viva como você quiser, mas eu tenho certeza absoluta, que você vai se surpreender, se decepcionar, após a morte, não faça isso, isso é loucura, aonde você passará a eternidade, não sei pastor, você decide, Jesus já morreu na cruz, está tudo consumado, agora é contigo, comigo, a decisão é sua, entregue sua vida a Jesus, siga Jesus, obedeça Jesus, corra para os braços de Jesus, ele te dá vida e vida abundante, e vida eterna, só ele pode dar a você isso, que o senhor te abençoe, te guarde, e que você não cometa essas loucuras que esse homem cometeu, essas insanidades que este homem cometeu, esse texto está aqui para nossa reflexão, para nosso aviso, para não seguirmos no mesmo caminho, que Deus te abençoe, amém, fique de pé por favor, nós vamos cantar, se você quiser vir à frente para a oração, colocando a sua vida no altar de Deus, colocando suas lutas, talvez você tenha feito loucuras na sua vida, na sua família, não sei, Deus sabe do seu coração, mas se você quer colocar agora a sua vida no altar de Deus, suas lutas, seus problemas, suas dificuldades, talvez tempestades, talvez crises, talvez vícios, talvez problemas em relacionamento, familiar, filhos, filhas, enfim, se você quiser vir para a oração enquanto cantamos, quiser vir orar comigo, venha, estaremos orando no final do cântico deste hino, coloque sua vida nas mãos de Deus, coloca sua vida, sua família, seu lar, nas mãos do Todo Poderoso, você está em culto na presença de Deus, vem enquanto cantamos, em nome de Jesus, Jesus, Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho, te entrego, ó Deus, vem limpar as minhas mãos, purifica meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim, Oh, 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 telephone, grande, emiu-nos, rengindo e sou, oh, 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 eu sou teu, e tu És eu, Jesus Meus momentos e os dias meus Meu respirar e meu viver Que sejam todos pra Ti, ó Deus Oh, rei de aqui, rei de Deus Oh, rei de aqui, rei de Deus Eu sou Teu e Tu és meu Oh, rei de aqui, rei de Deus Eu sou Teu e Tu és meu Oh, rei de aqui Minha vida vou a Ti, Senhor Rendido a Ti, eu sou E pra sempre cantarei Faz em mim o Teu querer Minha vida vou a Ti, Senhor Glória a Deus Glória a Deus Faz em mim o Teu querer Glória a Deus Glória a Deus